O final do ano já tá aí, época de confraternização, de festa, a nossa turma aqui do esporte fez churrasco. Tem também aquele momento de solidariedade. Se dá pra unir as duas coisas, aí é muito bom, né? Festa com solidariedade. Foi isso que aconteceu no último final de semana com a partida beneficente entre amigos do Flávio Prado e amigos do Derley. Vini Rodrigues esteve lá, entrou em campo e agora mostra como foi esse jogo festivo. No campo, amigos de Flávio Prado contra os amigos de Derley. De um lado, o renomado jornalista. Do outro, o ex-atacante, campeão da Liga dos Campeões em 2004 pelo Porto. O mais importante é a brincadeira, né Flávio? E ainda falta o... Você falou que o mais importante é a brincadeira, esse traíra falou que quer ganhar de qualquer jeito, Derley. Falei que diferença de clássica. Mas sabe o que é? Porque ele não fez o golzinho dele ainda. Então, ele tá... O importante é chegar. Então, daqui a pouco, com certeza eu fiquei sabendo ali, até ficar de olho no árbitro, porque senão ele pode arrumar um penaltizinho aí. Eu tive um problema. Trocaram o árbitro de última hora. Eu me ferrei. Você viu? Eu me ferrei. Eu já sabia. O árbitro é de quem? É do Derley ou do Flávio? O primeiro tempo foi meu, agora o segundo tempo é dele. Vamos ver o que vai acontecer. Esse bate-papo aí aconteceu no intervalo de jogo, quando o placar já marcava 2x0 para os amigos do Derley. O nosso querido Flávio Prado teve uma atuação lamentável. Ele não ficou em campo nem 5 minutos e proporcionou lances geniais. Só que não. Flavinho, já tirou o calção, Bruno? Se liga aqui, ó. Amigo, é o suficiente para mostrar o talento. Além do mais, dei chance para vocês virarem o jogo. Você entrou no meu lugar. Vamos lá. Eu não entendi o seu lugar ainda. Vai entrar agora, vai entrar agora. Vamos virar isso aí. Professor Flávio Prado pediu, então eu fui para o jogo, distribuindo a bola, desarmando e sofrendo falta. Tirando de peixinho, derrubando um anão e passando vergonha na linha de fundo, hein? Mas foi o suficiente para buscarmos o empate, com direito a esse golaço de falta de Giancarlo, ex-meio campista do Palmeiras. O nosso goleirão, Fernando Richter, ainda salvou o time da derrota com essa defesaça no finalzinho. E ficou no 2x2. Mas a vitória vai mesmo para a solidariedade da população, que ajudou a arrecadar quase 100 quilos de alimentos. Flavinho, virou 2x0 para os caras, terminou 2x2 para nós. Eu sei reconhecer quando o cara é... Vai rolar um pi aí, né? E vocês foram, vocês foram, vocês foram. Reconheço, reconheço. Salvaram o meu time, garoto. Salvaram o meu time, boa, legal. Ó, deu sangue, ó. Cortei o dedinho, cara. Eu acho que a gente se inflatou por isso, né? Porque entrou o time da máfia, né? Entrou a máfia da mesa quadrada. Pô, que legal. Eu sei reconhecer, obrigado, meninos. Ó, 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 ó. Rapaziada, com esse símbolo de amor que a gente encerra a matéria. Bom final de ano aí para todo mundo. E um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Muito legal.